Existem cinco tipos de regime de bens no casamento envolvendo a comunhão e separação de bens ou participação final nos aquestos e eu vou te explicar mais sobre esses cinco regimes e também as suas regras que vão influenciar diretamente na administração do patrimônio do casal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aos Jurídicos e vamos para mais um vídeo, né, gente? Já clica no joinha, inscreva-se no canal aí para poder continuar acompanhando mais conteúdos incríveis como este, ativa também as notificações e deixe seu comentário aqui abaixo. Os cinco regimes de bens no casamento são comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final nos aquestos, separação convencional de bens e separação obrigatória de bens. A escolha do regime deve ser feita no momento da marcação do casamento no cartório, tá? Ou seja, ao fazer a habilitação para o casamento. Apenas a comunhão parcial de bens não é preciso nenhum documento adicional aos requeridos, né, para habilitação. Mas os demais regimes, um contrato, ele deve ser sim realizado e registrado no cartório de imóveis para ter, de fato, validade para terceiros, né, que é o pacto antinupcial. É muito importante ressaltar que quando o pacto antinupcial, ele não é feito ou quando ele é considerado nulo ou ineficaz, as regras que valem são as regras do regime de comunhão parcial. Adentrando nas regras de cada regime, eu começo pela comunhão parcial de bens, tá? Que é o regime mais comum de todos, vigorando, inclusive, quando não há uma escolha do regime pelos nubentes, né, que é o casal aí, perdão, que tá prestes a se casar. Nesse regime, fica definido que os bens adquiridos pelos cônjuges, eles, é, antes do casamento, né, eles serão individuais e os bens adquiridos após o casamento serão de ambos, não importando quem pagou, tal, em qual nome aquele bem-estar. Mas, existem algumas exceções. Quando um bem, ele é adquirido de forma gratuita durante o casamento e comunhão parcial de bens, ele será individual, tá? É o caso aí de heranças, de doações, assim como bens subrogados. Isso significa, né, que se o cônjuge, ele vende um bem adquirido antes do casamento e substitui, então, por outro bem aí, de mesmo valor, né, com recursos próprios, esse bem, ele vai continuar sendo individual. A comunhão parcial de bens também é um regime válido nas uniões estáveis, sem registro aí em cartório e sem definição, né, de outro regime. Na comunhão universal de bens, a diferença para a comunhão parcial é que os bens adquiridos antes do casamento e os bens gratuitos, como doações e heranças, também serão compartilhados de forma igualitária entre o casal. Heranças e doações só não serão compartilhados quando houver aí uma cláusula de não comunicação, né, no testamento aí da herança ou até mesmo no contrato ali da doação. Com exceção ao tudo é nosso, os bens de uso pessoal, como livros, instrumentos de profissão e proventos aí dos trabalhos pessoais, né, pensões, elas vão permanecer individuais, tá, mesmo no regime de comunhão universal. Dívidas anteriores ao casamento também não entram na comunhão, tá, a não ser que ela seja, que seja provado que as dívidas foram revertidas aí em proveito do casal. Nas separações de bens por decisão do casal, todos os bens são separados, tá, adquiridos antes ou depois do casamento e, além disso, o cônjuge, ele não precisa da autorização do outro para poder fazer aí o que quiser com o seu bem, né, ou seja, doar, vender, dar de garantia, enfim. É individual. Bom, pessoal, existe também o regime de separação obrigatória de bens que é válido para pessoas maiores de 70 anos, tá, pra quem precisa de autorização da justiça também pra poder casar e pra quem se encaixa nas regras suspensivas aí pra celebração do casamento. Mas atenção, porque, né, pra poder se encaixar nessas regras suspensivas existe uma exceção aí descrita na lei pra que seja liberada a escolha de outro regime no casamento. A participação final nos aquestos, assim como indica o nome, é o regime de bens mais complicados aí de todos, né, e também de pouca usabilidade. O regime, ele se divide aí em duas fases. Em uma se aplicam as regras aí da separação total de bens durante o casamento e em outra se aplicam as regras, regras, perdão, da comunhão parcial de bens ao final do casamento, por morte ou até mesmo por separação. Ou seja, o que foi adquirido de forma onerosa pelo casal é dividido. As pessoas que são prestes a se casar são chamadas de nubens e possuem aí em regra a autonomia privada e a liberdade de escolher pra poder optarem aí pelo regime que eles quiserem, né, até mesmo criar um regime misto aí com base aí nos que já existem, desde que haja de fato uma autorização judicial pra isso. Clique nos links que estão aqui disponíveis na descrição pra poder continuar se informando sobre o assunto. E eu te aguardo nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até mais.